Fala galera do Bitnerd, beleza? Como é que vocês? É Junário com mais um tutorial aqui no canal O Bitnerd. Hoje vou fazer um tutorial rápido e prático para você que utiliza o Anidesc e quer alterar o ID. Então eu vou fazer um exemplo aqui, vou expor o meu ID para vocês e depois eu vou fazer o esquema para vocês verem que alterou o ID. Então você que está com essa mesma dúvida, como alterar o ID do Anidesc. Então está aqui, esse é o ID atual. Note que tem dois favoritos. Não vou mostrar o ID porque é de cliente. E agora a gente vai alterar. Você pode perceber que você pode desinstalar e instalar e não vai mudar esse ID. Primeiro, se você utiliza muitos favoritos, é ruim você ter que cadastrar tudo novamente, fazer o acesso. né? Então eu vou explicar para vocês também o que você tem que fazer para poder preservar e alterar somente o que interessa, o ID. Então você vai fechar, então fechar aqui o Anidesc. O que que você vai fazer? você vai apertar a tecla do Windows mais R. Ou a mesma coisa, então você vai abrir o Executar. Se você digitar aqui também, Executar, Executar, pronto. Está aqui. Vai dar na mesma. Então o que você vai fazer? Você vai apertar o porcentagem e vai digitar app data porcentagem. Feito isso, aperta, clica em OK. Então você vai procurar a pasta Anidesc. Está aqui a pasta Anidesc. Depois que você encontrar a pasta Anidesc, você vai criar uma nova pasta aqui dentro. Pode ser aqui ó, nova pasta, pasta. Vou colocar aqui ó, backup. Pronto. Coloca o nome que você preferir. Então o que você vai fazer? Você não vai arrastar. Você vai clicar e copiar. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar, você aperta aqui ó, a tecla CTRL, permanece com o botão CTRL pressionado e clica em AD.trace, Service.conf, System.conf e User.conf. Feito isso, você pode apertar tanto a combinação CTRL C, como pode também clicar com o botão direito e clicar aqui ó, CTRL C, que é copiar. Tá bom? Então copiar, abre a pasta backup, clica com o botão direito e clica aqui ó, colar ou CTRL V. Pronto. Fez o backup. Após isso, você volta e você vai agora excluir o AD3, o Service e o System. Pronto. Deleta, excluiu. Agora você vai minimizar, vai abrir o Anidesc. Pronto, alterou. Vocês podem ver que o final do outro era 8 e agora ele está com o final 5. Então os favoritos ficam preservados e também se você quiser, aqui ó, você criou esse backup. O backup onde está todas as informações dos favoritos, o seu histórico de acesso, você pode restaurar, pode pegar esses mesmos arquivos e também restaurar em outra máquina também. Tá bom? É isso aí. Então, se você quiser manter o backup, pra poder fazer essa possível restauração, ou se não, você pode excluir. Se o objetivo era só mudar o ID, alterar, você pode excluir o ID, a pasta backup. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É tutorial rápido e fácil pra você alterar o ID do Anidesc. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.